Francisco Cercaira Gomes, surpreendida por Pierre Gasly, piloto de um já fala português e tudo por amor. O aniversário de Francisca Cercaira Gomes, que celebrou a chegada aos 20 nesta segunda-feira. Dia 23 de janeiro, foi marcada por uma surpresa. É que o namorado e piloto de Fórmula 1, Pierre Gasly, partilhou uma Instastory, ferramenta do Instagram, com um beijo apaixonado dos dois e uma mensagem em português, parabéns, meu amor. Este é o primeiro aniversário que a filha de Maria Cercaira Gomes passa com o namorado. O casal começou a namorar no final do verão, no entanto, só em novembro é que a relação foi assumida publicamente. Agora, tanto o amodelo como o piloto francês de 26 anos fazem questão de gritar ao mundo o amor que sentem. Durante o dia de ontem, também Maria Cercaira Gomes deixou uma mensagem emotiva à filha. Maria Cercaira Gomes já mostrou publicamente que aprovou o namoro da filha, na noite de passagem de ano. Pierre Gasly publicou uma fotografia apaixonada ao lado de Kika Cercaira Gomes. Na noite da passagem de ano. Querido 2023, esperamos um ano com muita saúde. Repleto de amor, dopamina, adrenalina e muitos troféus. Desejo a todos um ano incrível. Para vocês e os vossos entes queridos. Vamos torná-lo inesquecível, escreveu o piloto francês. A apresentadora ficou rendida e comentou a publicação do Gerro. Suíte P, querido Pierre. Escreveu na publicação. Também o pai de Kika Cercaira Gomes, Gonçalo Gomes, gosta de ver a filha ao lado do piloto e deixou um gosto na publicação. A apresentadora ficou rendida e deixou um gosto na publicação.